E aí família Truque de Mestre, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre hidráulica Para vocês entenderem como vai ser feito este vídeo Eu vou fazer um passo a passo, desde riscando as paredes, você paginando os canos Até as peças de conexões que vocês vão usar Então eu vou falar o nome das conexões Eu vou também falar sobre monocomando Monocomando, você tem técnicas para você usar ele, certo? Você tem que saber sobre a pressão do monocomando Então vai ser um vídeo bastante interessante Eu vou falar sobre registro de pressão, certo? Então vai ser um vídeo completo sobre uma hidráulica de um banheiro Onde vai ter hidromassagem, legal? E também eu vou falar sobre os registros de pressão E os registros de gaveta, legal? Então fique ligado neste vídeo Eu vou fazer um passo a passo legal para vocês, certo? E roda a vinheta! Bom, como eu falei para vocês Vou fazer um passo a passo nesta parede aqui E eu já adiantei aqui os riscos Eu só vou falar para vocês Cada risco deste daqui, o que é E o porquê que tem que ser deste jeito, certo? E é isso daí Então vamos fazer um passo a passo legalzinho para vocês Desse encanamento Acompanhe o vídeo até o fim que vai ser bastante legal Vocês vão receber várias dicas sobre fazer um encanamento de água quente e fria O primeiro passo, vocês vão decidir Aonde vai descer a água quente e aonde vai descer a água fria Qual que é o truque? A água quente do lado esquerdo, certo? A água quente do lado esquerdo A água fria do lado direito, certo? Então olhei para a parede Essa daqui vai ser a fria Essa vai ser a quente, certo? Vocês definiram isso O próximo passo é achar o tamanho do box Aqui o box vai ficar com 1,10 Então o meu box, o limite dele é este risco aqui, certo? Achei o tamanho do box Peguei o eixo do box 1,10 O eixo 55 Marquei 55 Este 55 aqui É o chuveiro O chuveiro é alto Aonde vai ficar o chuveiro Que é bem no eixo do box Vamos falar quanto que é a altura do chuveiro 2,25 metros Para ficar com 2,20 metros acabado Então aqui está com 2,25 metros Legal? Bom O chuveiro 2,20 metros A altura aqui Do registro ou monocomando Aqui vai ser monocomando Então 1,25 metros Vai ficar com 1,20 metros acabado Certo? Quanto que eu preciso do eixo aqui até aqui Para vir trabalhar com as minhas conexões aqui 45 centímetros 45, metade, 45 22,5 22,5 Marquei aqui 22,5 para cá 45,5 Desse lado de cá Então aqui eu risquei Aqui vai ser o centro Aqui vai ser o monocomando Aqui não vai ser registro Esse é o monocomando Ele vai ficar aqui Bem nesse meio E aqui vai ser as minhas conexões Legal? Eu desci o risco até embaixo Certo? Porque aqui O lavatório ele vai ser Nesta parede aqui Da minha mão direita Bem ali no meio Então eu vou trabalhar com o encanamento Por baixo dessa laje Que eu estou pisando em cima E vai trabalhar aéreo Para abastecer o lavatório Certo? Então o que eu fiz? Desci Aí vem para cá Aqui nessa posição aqui Nesta posição aqui Está o meu vaso Bem aqui Aqui está o meu vaso Então Desse ponto aqui É água fria Eu vou abastecer A caixa acoprada A caixa acoprada O encanamento Ele tem que ficar 25 centímetros Do eixo do vaso Tanto faz para a esquerda Quanto para a direita Certo? É opcional As caixas acopradas A maioria tem duas saídas Uma fica tampada A outra Você abre E aí você pode colocar Do lado que você quiser Certo? Então Do eixo do vaso 25 centímetros Fica o ponto da caixa acoprada Acabado do piso A caixa acoprada do piso Até o ponto De 20 até 25 centímetros Certo? 25 do eixo do vaso De 20 até 25 Que é a altura Eu vou deixar também O ponto de ducha Também O ponto de ducha É em cima do ralo Da parte seca do banheiro Mas aí depois Eu vou mostrar para vocês Certinho aqui A posição que vai ficar O vaso Tudo Esse vídeo vai ter Vai ser um passo a passo Esse é o primeiro passo Agora depois que eu Risquei na parede aqui O que eu vou fazer? Eu vou marcar Vai ser cortado com a lixadeira Um pedaço de gizzo É uma montura Um pedaço de montura De peso Eu vou pegar bem no eixo Aqui Eu vou pegar um pedaço de gizzo Eu vou pegar um pedaço de gizzo Eu vou pegar um pedaço de gizzo Vocês viram que a própria largura Da montura aqui Já está servindo como É A largura de onde vai passar O disco da lixadeira Então vai passar aqui Certo Então vamos lá Vamos trabalhar Cortando a parede agora Então Depois eu volto mostrando Essas Esse disco aí Tudo aberto Aonde vai encaixar As conexões hidráulicas Então vamos lá Eu vou apresentar as peças Que eu vou usar Neste banheiro Certo Depois que vocês riscaram a parede Foi feito o corte Com a lixadeira Certo Como eu já falei Eu trabalho já com a parede Como reboco Reboco Já Pronto Que eu tenho noção da altura Certo Das minhas peças Legal Então eu estou aqui Com as peças em cima Desta Desta escada Certo E Vamos começar a falar Primeiro Sobre As peças marrom Legal Vou apresentar Cada uma delas Para vocês Essa daqui Chama-se Luva Azul Cola Para rosca Rosca de latão Está vendo Por que rosca de latão Está vendo Aqui dentro É metal Certo Luva azul De 3 quarto Para 3 quarto Cola Rosca Isso daqui Ela é usada Para você Eu vou usar Para poder estar ligando O conector nela O conector Certo Depois eu falo Como que chama É um conector Mas ele tem As nomenclaturas dele aqui Então eu vou usar Isso daqui Para estar fazendo Isso daqui Macho Fêmea Certo Então eu vou usar Para isso Mas isso daqui Também serve Para você De repente For transformar Aqui de rosca Para cola Ó Para isso também Ela serve Quando você For montar Um registro Esse registro De gaveta Você rosqueia aqui No lugar Do conector Legal Então a luva azul Tem todas essas Utilidades Certo Então vamos lá Agora vamos falar Do cotovelo Cotovelo azul Esse aqui Já é diferente Cotovelo azul 3 quartos Para meia Rosca de metal Certo Esse daqui É usado Para saída Do chuveiro Saída da ducha Todos os pontos De saída De torneira Então usa Esse cotovelo Legal Saiu fora De padrão Você usar O 3 quartos A maioria Das torneiras Ela já vem Todas de meia Se você Pôr 3 quartos Vai ter que usar Uma adaptação Então usa Tudo de meia Legal Com exceção De repente De jardim Você compra Na torneira especial Mas vai ser difícil Você achar Então ponha Todos os pontos Tudo com meia Certo Então está apresentada As peças azul Agora vamos falar Você vai usar T também Com certeza Você vai usar T quando for fazer Uma conexão Do banheiro É um T 3 quartos Para 3 quartos Legal Luva Perdão Curva 90 graus Esta é a curva Eu gosto Com exceção De algum lugar Que não dá espaço Eu evito usar O cotovelo Porque o cotovelo Eu vou pegar os dois Aqui Para você ter a noção Vou pegar o cotovelo Também Esse aqui Da minha mão esquerda É o cotovelo Olha como a dobra dele É seca Está vendo Isso aqui na terra Costuma trincar Bem aqui Já aconteceu muito De eu fazer Reparo hidráulico E abre uma brecha Aqui E aqui começa A dar vazamento Porque está vendo É justamente Um esquadro Então ele tem Uma aqui na seca Um ponto frágil Essa daqui Já não tem Está vendo Então Como ela é redonda Aqui Dificilmente Ela vai trincar Aqui Nunca aconteceu Nunca fui fazer Reparo Que a pessoa Usou isso daqui Que tenha sido Trincado Isso daqui Sempre acontece No cotovelo Certo E fala também Que tem vocês Gente que não conhece E as vezes Você vai no depósito Até o próprio Cara que vende É Isso daí Foi bem lembrado O que o Daniel Falou Quando você for Comprar Pedir para o seu cliente Comprar Você especifica bem O que você vai querer Esse daqui É a curva longa Até as pessoas Que vendem Nos depósitos Ele confunde Com essa daqui Então Você escreve lá Curva Aí chega o vendedor E eu te mando Isso daqui Aí quando chegar Na obra Ele mandou errado Para você Então Deixe bem esclarecido Que é uma curva longa E não o cotovelo Legal Isso acontece muito Comigo Então vamos lá Agora Transposição Eu É uma peça Que não é Nova Mas eu creio Que Bastante gente Não conhece Ela ainda O porquê Que serve Essa transposição A própria palavra Diz Está transpondo Um obstáculo Certo Então A transposição Serve para isso daqui Curva De transposição 3 quarto Certo Você vai usar também Na sua conexão Se for quente e frio Porque de vez em quando Você vai precisar Cruzar O encanamento Porque Eles tem as posições Do encanamento Eu já falei Quente Na mão esquerda Frio na mão direita Então de vez em quando Vai acontecer Que você tem que cruzar Então pede também Transposição Legal Curva De transposição Certo Adaptador Adaptador Marrom 3 quarto Para 3 quarto Cola Rosca Isso daqui Você vai Usar para Montar O registro De gaveta Certo O registro De gaveta Legal Então Você vai usar O adaptador Para montar O registro De gaveta Legal Então vai acompanhando O vídeo Que depois eu vou mostrar Para vocês também Como que monta O registro de gaveta Como que utiliza O vé da rosca Certo Então vamos lá Talvez nesse vídeo Não vai dar tempo De eu mostrar Assim já falando Eu estou prometendo aqui Mas não vai dar Vai ficar um vídeo Muito longo Mas eu vou fazer Um outro vídeo Só falando Para vocês Como que vocês Montam aqui O registro Certo Como que utiliza A vé da rosca Legal Aí fechou No marrom Fechou Agora vamos Começar Com a conexão AquaTerm Eu vou falar Primeiro aqui Do Conector Conector Macho E fêmea Então quando você For pedir Conector Macho E fêmea Certo O lado do macho Tem que ser latão Certo E aqui cola O conector Ele serve Para Certo Você vai usar Ele para estar Montando O registro De Gaveta Está vendo Tem dois conectores Aqui Legal Conector Conector Fechou Agora vamos Lá No AquaTerm Também tem A transposição Certo Transposição AquaTerm De 22 Certo Conexão Perdão Transposição Perdão Transposição AquaTerm De 22 É a mesma situação Eu já falei Para vocês Ela serve Para transpor Um cano Que está Aqui AquaTerm Também Ela tem A curva Certo Também A mesma situação Eu gosto De usar Ela Que a curva Também Ela não Tira a pressão Da água Legal Então Eu gosto De pedir Sempre As curvas Igual eu falei Só com exceção De alguns lugares Que vai ficar Muito apertado E eu coloco O cotovelo Certo Aqui Cotovelo Esse daqui É para sair Do chuveiro Certo De repente Se tiver banheira Vai sair A água quente Da banheira Certo Tudo que for sair Água quente Vocês usam O cotovelo AquaTerm De 22 Para meia Certo Agora O registro Vamos falar Aqui do registro De gaveta Eu ainda não Falei lá O porquê Que ele chama Registro de gaveta Vamos ver se ele vai Conseguir pegar Aqui dentro Ó Eu vou abrir Certo Agora vamos fechar Olha lá Então ele fecha A água Em forma de gaveta Então ele não corta O caminho da água Ele não Não deixa um obstáculo A água passa direto Então por isso Que os registros Gerais tem que ser De gaveta Certo Então é isso daí Tá feito Mostrei para vocês O que vocês vão ter Que comprar também Cada ponto de saída Um níper Para você estar Perdão Fluque Para você estar Fechando Para vocês Fecharem aqui Certo Põe uma água da rosca Para fechar Para poder Testar o encanamento Certo Então também Para proteger Para não entrar sujeira Aqui dentro Legal Agora vamos falar Dos canos Que eu vou usar Nesse encanamento Vamos falar primeiro Do marrom Então esse É um cano 3 quartos É o que é mais usado Nas conexões hidráulicas Residencial E predial também Certo Então O cano 3 quartos Marrom Legal É o que nós vamos usar aqui E vocês medem também Depois de feito o corte Vocês medem Para ver quanto Que você vai usar No seu banheiro E O cano Aquacrame Certo Próprio Para receber Temperatura Da água Então ele suporta Uma temperatura Certo Então para isso O cano Tem que ser Aquacrame Próprio Para água quente Legal Então está aqui Medida do cano 22 Certo O cano Aquacrame De 22 Como eu mostrei Todas as peças Que eu falei O 22 O cano Também tem que ser Agora vamos lá Para Cereja do bolo Cereja do bolo Aqui é o nosso Misturador Certo Então Misturador Monocomando Está aqui Vamos apresentar O menino Para vocês Aqui Esse é o misturador Monocomando Certo Tem um truque Muito Importante Para você Usar um misturador Monocomando O que que acontece Na maioria das vezes Se você simplesmente Vai lá e compra O seu misturador Monocomando E não se preocupa Em saber Qual que vai ser A pressão da água Da sua casa O que que acontece Aí Você vai Acabar comprando Monocomando Errado E depois Você vai ser Obrigado Colocar um Pressurizador Na sua casa Vai ficar caro Certo Então Para você evitar Isso daí Você compra O monocomando Com 20 MCA 20 MCA Porque ele Exige uma Pressão de água Se ele tiver Uma pressão de água Baixa Ele vai sair Pouca água Então tem que ser O monocomando Tem que se preocupar Com isso Então é até Meio difícil achar Então monocomando Não é muito comum Usar em residência Terra Porque tem Pouca Queda de água Então Mas se você For escolher Optar Por usar O monocomando Na sua casa Você vai ter que Usar o monocomando Com baixa Pressão de água Certo Então está aqui O monocomando Ele vai ficar Nessa posição Até parece um pouco Com uma válvula Hidra Ele vai ter Uma alavanca Aqui para quem Não conhece Depois No fim da obra Vou mostrar Eu colocando Os acabamentos Dele Então você Pressiona A alavanca Esquerda Direita Certo Esquerda Água quente Direita Água fria E assim você vai Controlando A temperatura Da água Certo Então vamos falar Aqui uma coisa Muito importante É errado Você pôr Na água Na água Na água Fria Você usar A luva azul Direto no monocomando Legal Então aqui É onde vai Entrar a água Fria É errado Você fazer Isso aqui Você conectar A luva azul Aqui E já transformar Aqui Aí você Já colar Aqui Certo Rosquear E aí já Partir direto Para poder Alimentar ele Com água fria Por que Que é errado Isso daí Porque o monocomando Ele tem aqui Uma parede curta Então isso aqui Aquece tudo O que que vai acontecer Qual é o risco Que te dar algum problema Aqui na parte da cola Da sua conexão Então você tem que pôr Conector Certo Tá vendo que no caso Esse aqui Conector em tudo Certo Então você tem que pôr Conector Nos Três Nos três pontos De saída Tanto na água quente Água fria E aqui Onde alimenta o chuveiro Ah o que que é Qual que é a situação Aqui Você vai precisar Fazer com que Isso aqui Vire Para a água Fria Então o que que você tem Vai ter que ser feito Aqui Vai ter que ter colocado Um pedacinho De cano Aqui Esse pedaço De cano É de acordo Com O espaço Que você vai descer A sua água Aí depois Um outro Conector Aqui Aí Que vem a luva azul Então eu transformei Aqui da água quente Para água fria Aí pode continuar Normal a sua conexão De água fria Legal Então é isso daí Então Falei sobre o monocomando E vamos lá Certo Vamos fechar esse vídeo Legal No decorrer aqui Eu esqueci de pedir Descrição Se você viu esse vídeo E esse vídeo Ajudou você em alguma coisa Legal Se não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Não esqueça de deixar O seu joinha Compartilhe também Nas redes sociais Os nossos vídeos Para ajudar a gente Visita nossa página No Facebook Lá Vai estar Fotos da nossa obra De todas as fases Você vai ter uma noção De como que está A nossa obra Legal Também temos o clube de mestre Lá também No clube de mestre Lá O porquê você vai fazer Parte do clube de mestre Se você é profissional Na área da construção civil Você vai poder deixar A foto dos seus trabalhos lá Você vai poder divulgar O seu serviço E também Quando fizemos os cursos Quando nós fomos fazer Os cursos Que a gente tem intenção De mais pra frente Fazer os cursos Online Você vai ter desconto Nesses cursos Indicações E você vai poder Trocar experiência Lá também Que tem bastante Profissional na área Da construção civil Você vai deixar O seu legado Lá também E vai estar aprendendo Alguma coisa com nós Lá Legal Então é isso daí Vamos fechar o vídeo Mais uma vez E eu vou deixar Mais uma mensagem Hoje Essa mensagem Eu vou repetir Porque eu achei Muito interessante Já falei Em um dos meus vídeos Quem mandou Essa mensagem Para mim Foi o Valmir Cândido Se você tem Alguma mensagem Motivacional Deixe nos comentários Eu vou falar O seu nome E nos próximos vídeos Eu vou estar falando ela Se a mensagem É Vamos supor Se ela se encaixar No vídeo Que eu vou estar fazendo Ou se eu gostar dela Legal Então aí Vou falar sua mensagem Nos próximos vídeos Qual que é a mensagem De hoje O seu sucesso profissional Começa Quando A sua zona De conforto Termina Então Quanto mais cobrado Você é Mais visado Você também vai ser E também aí Começa o seu sucesso Profissional Então vamos lá Até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Tchau 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 Obrigado.